Ovo da Verdura Ovo da Verdura Vai ver, improvisando os toquinhos por aqui, pra galera acelerar e botar pressão, DJ Wagner, o próprio original, CBzão Tapetão Mix, Pro César, eu vou, eu vou pro César, pro César, eu vou, então, Pro César, eu vou, eu vou pro César, 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 eu vou pro Cés Jogar o povo no chão e o procedimento começa de novo. É mais um CDZ produzido e personalizado pelo DJ Wagner.